Olá pessoal, e a gente segue nessa série de lives falando sobre essa que promete ser a maior temporada dos últimos anos. E olha, para a nossa honra e para a nossa alegria, hoje a gente vai conversar com a Sueli Martinez, que é diretora de operações do Concais, o Terminal de Passageiros de Santos. E vamos entender um pouquinho como é que é essa relação do terminal com os tripulantes. Então, para isso, eu vou chamar aqui agora no nosso bate-papo, ela, minha colega e uma pessoa que eu admiro bastante, é uma honra tê-la aqui conosco, para falar aí com a nossa audiência, todos os candidatos ou já tripulantes de navios de cruzeiros, para entender um pouquinho dessa integração tripulante-Concais, tripulante-Terminal. Sueli, muito obrigado e seja muito bem-vinda à nossa live. Olha, muito obrigada pelo convite a você, Fabrizio, ao Felipe também. Eu me sinto honrada de estar aqui, tripulante para nós aqui do Concais, é um público muito importante, de uma importância muito grande. Talvez, acho que durante essa nossa live, eu consiga expressar essa importância, tudo que a gente busca, que sempre é meio que nos bastidores, mas para esse público, que nós consideramos um público do Concais, aqui para o terminal. Então, eu agradeço, é uma honra, principalmente, falar com vocês, pessoas que formam, profissionais. Eu acho que isso, para a gente, é muito, muito, muito legal. Hoje, a gente está falando do Concais, um terminal que, na verdade, o nome é Terminal Marítimo de Passageiros, de Osfredo Santini, com 41,9 mil metros quadrados, de uma operação eficiente, rápida, arrojada, conduzida por uma mulher, e uma mulher num mercado majoritariamente masculino, né, Sueli? Como é que é esse poder? E como é que é para você? Porque você acaba sendo a referência e a inspiração de muitas meninas, de muitas garotas, estando aí nessa posição tão importante para a cidade e para o nosso trade, para a nossa indústria. Obrigada, Fabrício, pelas suas palavras, pelo reconhecimento, né? É bom, né, ouvir? Então, eu penso assim, sabe, realmente é um mundo ainda masculino, né? Mas aí, na minha trajetória de 38 anos de carreira, venho de outras empresas grandes, também fui empresária, um período, mas eu sempre penso assim, o que nós devemos fazer, meninas? Estudar, capacitar, estar pronta para o mercado de trabalho. Muitas vezes, estar à frente do mercado de trabalho, ou seja, você está mais preparada em termos de curso, de capacitação, como vocês fazem, buscar estar sempre, sempre atualizada. Ser flexível, isso é muito importante, ter as suas convicções, claro, de caráter firme, mas ser flexível quando vem algumas decisões. Não dá, sabe, hoje não dá para levar tudo a ferro e fogo. Então, você tem que entender que ainda existe uma cultura que ainda é masculina. Onde nós entramos? Nós entramos é justamente com isso, estarmos preparadas emocionalmente, da parte acadêmica também, está se atualizando. Nós temos um poder muito grande por ser mulher. Nós temos uma flexibilização de ouvir um não. Às vezes, esse não é bom para a gente. Então, se falar não, eu vou estar falando não porque eu sou mulher, não pode levar para esse lado. Seja competitiva ao nível masculino, sabe assim? Então, assim, eu sou capaz. Não, todo mundo ouve, seja homem, seja mulher. Então, é assim, não levar isso para esse lado de gênero, sabe? É ultrapassar as adversidades, não se torna esse crescimento. Então, assim, eu, na verdade, eu não dou nem bola quando vem essa... quando vem esse fator aí, é porque não sei o quê, porque você é mulher, para mim, passa batido. Eu, às vezes, algumas pessoas acham que isso seria uma antipatia. Não. Eu não amo antipatia, simplesmente ignoro. Eu acho que existem coisas mais importantes e que a gente consegue vencer e chegar onde a gente chegou. Óbvio, Fabrício, que a gente, seja homem, seja mulher, a gente tem que... a gente se submete a muitas coisas, né? Desde que não fira as suas condutas de caráter, que eu acho que isso é importantíssimo, a colocação, principalmente, da mulher no mercado ainda muito masculino comporto, é o seu comportamento moral. E o comportamento moral vai em todos os sentidos. Naquilo que você fala é aquilo que você faz. E ter um comportamento adequado. Muitas vezes acontecem algumas coisas, eu também entro no debate, mas tem uma hora que fala assim, ó, momento, eu sou mulher, eu não vou admitir. porque é como eu fui criada. Hoje é diferente, óbvio, estou falando com meninas aí, bem meninas, mas há uma forma, é se comportar de forma adequada, saber se colocar. Então, óbvio que eu tive muitos erros na minha carreira, mas na posição que eu estou, eu posso avaliar que tive mais acertos. Então, eu acho que essa parte aí de se colocar bem no mercado é muito importante. A sua conduta diante das situações. E, claro, Fabrício, você sabe muito bem, vocês mantêm uma escola belíssima, com um cunho social importantíssimo, sabe? Então, você sabe que se preparar é muito, muito importante. É muito importante e é tão legal quando você fala da questão da conduta, da qualificação, porque uma coisa acaba permeando a outra. E você é isso, assim. Eu já te vi performar em várias situações e você é um grande exemplo de conduta mesmo, né? E acho que muito mais, além do gênero, a gente olha e fala assim, caramba, eu quero ser assim quando crescer, né? Eu acho que é isso mesmo. Vamos, o Concais, Sueli, ele é uma empresa privada. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Eles imaginam que, por conta dessa integração com o Porto, a área portuária, imaginam que é algo relacionado ao governo federal. E aí, quando a gente está vivendo ali dentro daquela área, tem governo federal, autoridade portuária, a alfândega, a polícia federal, o Concais, tanta coisa envolvida, tanta coisa junta. Como é que é isso para a gente poder desmistificar ou traduzir para as pessoas? Quem é que atua nessa área toda? Então, na verdade, o Concais, a razão social dele, o nome da empresa, é Concais S.A., ou seja, uma sociedade anônima. Então, uma empresa privada, ela participou, em 1997, de uma licitação do governo federal, onde pegou o arrendamento desse terminal aqui. O governo federal, desde 1996, ele privatizou os terminais. Então, entraram vários terminais, os de carga, e nós, de passageiros, entramos em 1998. A concorrença foi em 1996, nós ganhamos, e as foi em 1998. Portanto, nós temos um contrato com a autoridade portuária, que, traduzindo, é o governo federal, é quem faz a gestão no Porto de Santos para o governo federal. Então, essa é a primeira concepção que eu acho que a moçada, os tripulantes têm que conhecer as pessoas em geral. Então, nós estamos subordinados em termos de contratual à autoridade portuária, que é governo federal. O Porto de Santos é uma área federal, e, portanto, todas as autoridades que atuam aqui diretamente são autoridades federais. Vamos lá, nós temos a Anvisa, que é a parte da vigilância sanitária. toda a nossa legislação de lixo, de armazenamento de produtos, de limpeza, ar central, toda essa parte sanitária, nós estamos subordinados à legislação da Anvisa, que é um órgão sanitário federal. Depois, nós temos a Polícia Federal, que nós estamos subordinados a ele no sentido do navio. Ou seja, todo o trâmite que é feito entre navio e tripulação, passageiro, passa pela Polícia Federal. Como? Toda a entrada de tripulante, aí tem dois atores importantes, que é a Polícia Receita, tá? No caso da Polícia Federal, toda a tripulação, quando ela embarca, eles embarcam, é controlada pela Polícia Federal. Mas em que sentido? Tirando a parte judiciária, é no sentido mais quando o tripulante é estrangeiro. Porque, vejam, ele está imigrando para o nosso país, ele chega no aeroporto e embarca no navio. Aqueles que estão no navio e chegam na travessia, a Polícia Federal faz a imigração, dizendo, essas pessoas estão no Brasil por esse período. Então, ele sabe quem está no Brasil. Há exemplos no aeroporto. Você entrou no país, tem a imigração pela Polícia Federal, você saiu do navio, no caso. Você tem a imigração também. Então, ele tem esse papel importante desse controle. Aí tem a parte judiciária também, que aí envolve a parte de apreensão de drogas, no caso também tem briga, alguma coisa que envolva as partes. Nós, aqui no terminal, temos duas salas grandes para a Polícia Federal, uma cidadã na área de embarque e a outra no armazém de bagagens. Depois, entra a Receita Federal, que nem precisa falar, nós somos um... Todos os terminais que recebem pessoas, cardas, eles são alfandegados, ou seja, nós passamos por um critério bem, 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 bem meticuloso, com bastante informação, com bastante exigência, e nós somos um terminal alfandegado. Isso quer dizer que nós podemos receber e retirar a parte de comércio exterior. No nosso caso, é passageiro, então nós podemos receber navio de fora e nós podemos, os navios podem ir para fora, tudo sobre um controle arduaneiro. No caso de tripulação, não sei se você quer que já entre nessa parte da Receita, que é bem importante, todo o embarque de tripulante, todo, ele também passa pela Receita Federal. Existe um documento chamado Petição Inicial. Quem faz é o agente marítimo dizendo assim, olha, esses tripulantes da DECFOR, eles vão embarcar amanhã. Então, eles passam para a polícia, para a Receita, vários documentos, você vai explicar melhor. Nem sei o detalhe, mas você sabe. Então, toda a documentação necessária para alguém trabalhar a bordo é verificada por eles. Também passa por Anvisa e guarda portuária, mas os atores que autorizam é polícia e Receita Federal. Todas, todas as malas de embarque e desembarque são escaneadas pelo terminal, terceirizamos para eles, mas todas têm algum agente, algum servidor acompanhando este escaneamento. Quem está saindo do navio, existe o interesse aduaneiro no Brasil de saber que ele não vai sair com nada que não foi declarado para aqueles que vêm de travessia. é importante e difícil entendimento. Quando o navio chega com o tripulante, seja ele brasileiro ou estrangeiro, mas no caso de brasileiro, durante a permanência desse navio, a Receita entende que ele está em trânsito no país. Então, existe o controle aduaneiro. Então, o tripulante que veio da Europa, por exemplo, brasileiro, ele está lá, ele está em trânsito, ele não pode sair com mercadoria porque ele tem que declarar. Isso é de difícil entendimento, viu, Fabrício? Principalmente os tripulantes que estão em trânsito, não pode sair com nada do navio que não seja declarado. É uma regra, uma determinada bem rígida aqui. Então, depois nós temos a guarda portuária que faz o controle de acesso, mas ele faz exatamente o que a polícia e a Receita determina, mais o que ele tem no plano de segurança. E nós temos, além disso aqui, também uma parte de instituição estadual. Nós temos a polícia civil que é do turista, é muito importante, também atende muito bem os tripulantes. Temos aqui um juizado especial, nenhum porto do mundo tem isso, deve ser utilizado a quem achar que tem direito. então nós temos aqui a agricultura que não é tão importante, mas é importante citar, não vai diretamente na vida do tripulante, vai exercer fato direto. Nós temos aqui a agricultura, que se chama Vigia Agro, que faz o controle de produtos, etc. e eu creio que eu não esqueci, é uma autoridade, acho que está bom de autoridade. Está bom, às vezes a gente fica meio assim, mas a gente cumpre toda a legislação e é importante você passar isso para o pessoal, para a moçada que vai trabalhar, ou que esteja a bordo, que sejam os pupilos aí dentro. Acho que isso é bem importante. Porque a gente, quando está a bordo, não entende muitas vezes essa hierarquia, e vai aqui, passa lá, escaneia não sei onde, faz não sei o que, assina, e aí a gente tende, Sueli, a achar que é uma questão do terminal. Nossa, mas o Concais, e na verdade no mundo inteiro é assim e de fato aqui, e aí eu posso dizer com 22 anos trabalhando a bordo, aqui é muito organizado, aqui é tudo muito certinho. É, nós, sabe, Fabrício, nós reconhecemos as nossas deficiências em estrutura. No entanto, a gente tenta, a gente coloca, faz uma logística que seja o mais confortável e seguro, tanto para os passageiros como para os tripulantes. Agora eu vou fazer o meu à parte. A tripulação, todas as, todas as vezes, todas as vezes que existe alguma, alguma demanda de serviço ou uma oferta de serviço, como, por exemplo, o câmbio, o que a gente faz é o seguinte, vocês têm que atender o tripulante com excelência. É um público que está trabalhando, é um público que está empregado, é um público que tem pouco tempo devido à função e a gente, quem tem a trabalhar nessa área tem que entender que nós estamos à disposição, nós escolhemos isso. então, tudo, quando a gente tem as linhas regulamentadas, a gente divulga que vai para Jabaquara, que vai para Congonhas, e vai para o Rio, e vai para Guarulhos, a gente sempre fala assim, existe uma demanda que é a tripulação, que é um público que deve ser muito, muito bem atendido. Então, sempre nas nossas pautas está a tripulação. A gente é mais quietinho, mais discreto, mas nós sempre olhamos a tripulação. Existem essas regras em termos de legislação e nós também temos as nossas. Se você me permitir, eu vou dar uma passadinha rápida como que é o trâmite do tripulante aqui. Você pode passar? Tenho um tempinho? Claro, claro. Então, como tudo, por exemplo, passa pela Receita Federal, seja trânsito, seja embarque-desembarque, vamos lá. Todo embarque e desembarque de tripulante por contrato, ou seja, por qualquer motivo, normalmente é contrato, ele se dá pelo armazém de bagagens. Depois, Fabrício, posso te mandar um mapinha, com o desenho dos salões, as cores, para eles ficarem mais orientados. Isso a gente faz com todo mundo, agradeço a oportunidade de estar te passando isso. Então, todo desembarque é feito pelo armazém de bagagens e embarque. No desembarque, o navio passa as malas para a gente, entre o agente marítimo e o CONCAS, existe uma outra, mais uma pessoa jurídica aqui, que é uma agência que é a de tripulação, que eles chamam de transporte, que eles contratam. Então, essa empresa, o que ela faz? Ela tem a lista, como nós, tripulantes, a gente verifica as malas, verifica se está etiquetada, normalmente o navio não faz isso, quando está no costado, nós temos as etiquetas, ajudamos os tripulantes, transportamos as malas aqui para o armazém de bagagens, desembarque, desembarque definitivo, e depois trazemos os tripulantes para fazer o desembarque. Aí começa o trâmite, tem que esperar um pouco, porque esse agente aí, que está entre o CONCAS e o agente marítimo, ele leva a documentação que já deve estar assinada e começa a chamar o tripulante, um a um, para fazer o desembarque definitivo. Então, aí é um trâmite da receita com a guarda portuária, nós somos apenas instalação. só que nós damos a cara, ou seja, a gente tenta organizar, porque o lugar não é confortável, o armazém é um lugar mais rústico, mas não é um ambiente gostoso, climatizado. A gente tenta agilizar isso. O tripulante saiu, começa o embarque, da mesma forma, entra pelo armazém de bagagens, portaria 10, entrega as malas num balcão específico de tripulação e aguarda ser chamado. Tripulantes em trânsito, todos saem pelo armazém de bagagens, normalmente também são escaneias sem marinho de mão, aquelas coisas, por segurança, sai, vai passear, faz o que quiser, e depois ele retorna pelo salão onde está sendo o embarque do passageiro. Normalmente, salão amarelo. Esse ano, nós vamos dedicar uma porta exclusiva para tripulação e convidados. Então, não vai ter aquela fila de convidados, porque ele tem horário para entrar, né? Então, você veja que ele quer ficar até o último, né, lá, então, a gente tem essa preocupação, vamos dedicar essa entrada somente para ele, vai ser escaneado, vai passar pelo procedimento de segurança. Então, é muito simples, esse é o entendimento. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, a gente explica. Eu tenho uma dúvida. Fica. Eu não posso sair lá do navio, por exemplo, ele atracou ali em frente ao terminal. Como eu vou sair lá pela bagagem, eu estou em trânsito, eu vou sair lá pela bagagem, eu não posso ir andando rapidinho, ao invés de entrar no ônibus, quando o navio está atracado em frente ao terminal, vamos lá, é bom eles conhecerem, chama CAIS 25, ele sai realmente, nós só transportamos a mala por caminhão, mas o tripulante, ele pode seguir, tem uma faixa no costado, ele também pode pela calçada do terminal e a pé, e andando até o armazém de bagagem, porque quando está no 25, em frente ao terminal, não tem ônibus, não tem condução. ele só é, só existe para mala, só é feito o transporte que obrigatoriamente, determinado pela receita federal, somente o CONCAS pode fazer o transporte. Nós temos homologação e estamos sobre a legislação deles. Parou aquele negócio de um monte de carro no costado, que não tinha o controle, então assim, estando aqui no 25, a gente, você pode ir a pé. quando está fora, até eu fiz uma reunião, Fabrício, exclusiva sobre isso, dado a importância desse público para a gente. Quando o pessoal está saindo no desembarque, o agente marítimo, entre esses dois, seria o agente quem ele contrata, ele tem que nos avisar o seguinte, olha, esses tripulantes têm voo, então a gente vai dedicar um transporte para esse público, senão a gente vai mespar com o passageiro, porque nós fazemos o transporte na medida do possível, porque nós temos muita necessidade de tirar o passageiro muito rapidamente para depois virar operação de embarque, mas o que é óbvio que se uma pessoa tem voo, tem compromisso, ninguém aqui vai barrar, muito pelo contrário, então às vezes o que acontece que caem de pau desculpa o termo na gente, é que não tem a informação, informação é tudo, então assim, olha, Concais, esse grupo aqui, você sabe como é, os voos são marcados fora pelas companhias, pelos armadores, então assim, avisem, avisem, esse grupo terá prioridade com certeza na mala, no transporte para o terminal, então muitas vezes você vê, nem aparece essa empresa que é responsável, é o Concais, o Concais não tem ônibus, ora, nós temos que mesplar, imagina, nós tiramos um navio na última temporada, maior sim, na última foi ruim, mas quando teve, que era 4.500 passageiros, mais a tripulação, então a gente precisa dar informação para dar um bom tratamento, ao nosso cliente, que também é o tripulante, vocês são nossos clientes, vocês são muito bem-vindos ao terminal, então a informação é tudo, nós precisamos tratar bem os passageiros, bem o tripulante, a nossa missão é essa, então a informação, eu fiz uma reunião com a polícia, com a Receita, com os agentes marítimos, e pela primeira vez com essas empresas, porque existem erros por falta de informação, isso é muito simples, muito simples, a gente sabe fazer, então isso é muito, muito importante, a informação, e tenho a certeza que nós temos muito carinho por vocês e muito respeito. Eu sou muito grato ao seu tempo, à sua disponibilidade, você me conhece já há bastante tempo e sabe o quanto eu insisto nessa parceria e nessa integração de todas as engrenagens envolvidas na nossa indústria, o quanto é importante a gente, nessa série de lives, vai falar com o secretário estadual do turismo, vamos falar com o Marco Ferraz, estamos tendo a hora de conversar com você, porque é tão importante quando a gente une todas essas informações e leva esse conhecimento para os tripulantes, para todas as pessoas que estão envolvidas, eu sempre insisti, eu falo assim, não, preciso trazer a Sueli, porque eu já vivi os bastidores do Concais, eu sei a seriedade de tudo aquilo, a organização de tudo aquilo, mas muitas pessoas não sabem, e acho que o nosso papel como plataforma de ensino é justamente apresentar você e todo esse trabalho incrível que vocês fazem a esses futuros tripulantes, porque quando a gente está dentro do navio ou quando a gente está ali no meio de uma operação e acontece um perrengue, acontece alguma coisa, pô, mas eu já assisti uma aula, uma live com a Sueli e por conta disso pode ser que lá nos bastidores está rolando alguma coisa, então eu estou mais resiliente, eu estou mais tranquilo, eu não vou sair falando de algo que eu não entendo, então te agradeço demais por isso, Sueli, é importantíssimo, você é uma peça fundamental nessa engrenagem e eu estou muito feliz e honrado de ter você conversando com os nossos alunos, porque a gente sempre tenta levar para eles, por exemplo, informações sobre a Anvisa, sobre todas as fontes envolvidas mesmo na nossa indústria, então estou muito honrada de ter você aqui, de verdade. Nossa, que bom, eu também estou muito honrada, muito feliz por falar com o tripulante, é uma coisa que vocês podem ter certeza, às vezes quando eu estou aqui na operação, uma outra coisa para as meninas, líder, esteja junto com a sua equipe, porque olha que se você tem um problema, você tem que resolver e é legal o pessoal saber que você está lá com ele, você entende, pessoal, eu chego aqui, se o navio for atracar às 5h30, eu estou às 5h aqui, eu estou olhando tudo, estou vendo tudo, estou ouvindo as pessoas, os colaboradores, aliás, eu preciso dar um destaque, eu não faço isso sozinha, jamais faria, eu tenho uma equipe muito legal, muito, muito boa, que pensa exatamente como eu, eu vou tratar bem as pessoas que usam o serviço do terminal, que precisam, porque veja, ninguém escolhe, aí eu vou embarcar no Concais, não, eu vou embarcar em Santos, aí passa pelo Concais, então nem a escolha existe, ele vai passar porque o navio está aqui, então nós temos que ser muito melhores do que o melhor, porque não existe, eu não estou vendendo alguma coisa, entendeu, eu estou atendendo um armador que quer parar aqui, quer atracar aqui, então é uma responsabilidade grande, então, para as meninas ou para qualquer líder, esteja sempre com a sua equipe, ouça as pessoas, em algum momento a decisão é sua, não é tudo tão democrático, mas você tem que saber fazer, isso é importante, você tem que estar com a sua equipe, levar para frente, tem dias aqui que é, eu gosto só de falar coisa boa, mas que é desgastante, e eu vou lá, vamos, 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 mas dá certo, às vezes vai na, desculpa, vai no esporro mesmo, e vamos fazer, vai ser assim, ponto, e dá certo, nós temos que atender bem, e eu queria dar uma, abrir aspas, que você vê como as coisas eu observo, e algumas coisas me incomodam, quando os tripulantes vão embarcar a primeira vez, eu entendo a emoção, eu entendo que é uma coisa muito bacana, vocês podem ter certeza, que eu estou, não conheço ninguém, mas em cada rostinho que eu vejo, eu acompanho todos, teve dia que você embarcou 70 tripulantes na costa, eu sei dos números, eu sei dos dias, eu vejo cada rostinho, a felicidade, aquilo me dá uma, assim, o meu coração ficar cheio de alegria, mas pessoal, aqui é como se fosse um aeroporto, a hora que você vai embarcar, não dá para vir à família, não dá para entrar, é muita gente, lá no armazém de bagagem, não existe um controle efetivo de entrada, mas o espaço é restrito, a gente acaba judiando das pessoas que vêm numa vibe muito legal, porque lá é calor, você vê, se você embarcar 70 e trouxer um familiar, são 140 pessoas, não naquele armazém que vão despachar mal a 4 mil, tem o embarque, tem o desembarque, tem o trânsito, então a gente não quer tratar mal as pessoas, as pessoas mais, venham com as suas malas, com a sua bagagem, cheio, com muita esperança, com, assim, muita vontade de trabalhar, mas não dá para trazer família, porque eu fico muito preocupada, às vezes são 100 horas, fica no calor, e às vezes você sabe que ainda mais, agora acho que não, mas nós tivemos todo aquele protocolo sanitário que demorava muito, então, e lá assim, banheiro, tudo, eu reconheço e sei que lá é precário, não é para receber uma visita de um parente tripulante, quando vocês estiverem em trânsito, vocês vão poder, esse ano vai poder entrar, eu chamo de convidado, o pessoal chama de visitante, para visitar o tripulante a bordo, ou que seja ele descer, avisar também que pode entrar aqui, porque senão não entra, então, assim, veja, eu ficava muito mal, me sentia mal, constrangida, de ver aquele pessoal, não existe um tratamento melhor que a gente possa dar, entendam a gente, nós estamos torcendo por vocês, quando for a vez de você receber esse, o teu parente, vai ser muito bem-vindo ao Concais, então, eu estou falando isso, é para tirar aquele, porque houve, aconteceram muitas reclamações, e eu concordo com as reclamações, mas, isso que eu queria explicar, então, assim, eu acho que a partir do momento, que agora, inclusive com o seu reforço, que o tripulante entende, que já o embarque dele, é um dia de trabalho, então, não tem que levar a mãe, não tem que levar a familiar, se despede no aeroporto, se despede em casa, na rodoviária, e acho que é isso mesmo, a gente tem que estar, se conectando aí, para levar cada vez mais informações, mais assertivas, para o nosso cliente, vamos dizer assim, porque, se você for o cliente, lá no Concais, a gente também serve, eles são nossos clientes, a nossa plataforma, é isso, eu acho que é isso, e tenho a certeza, vou frisar, um público importantíssimo, que a gente valoriza muito, sempre falo assim, gente, é comércio, viu, Fabrício, quando falo alguma coisa, gente, vocês não estão lembrando dos tripulantes, eles vão trabalhar, eles são, eles fazem parte, assim, de uma economia, de um PIB alto, então, isso é muito importante, mesmo quando não tem com a secretaria, hoje, a secretaria, eu fico muito feliz, eu estive conversando com o Marcelo Fachada, pessoal, Santos vai receber 169 mil tripulantes, a gente conta toda a escala, ou seja, ele estará em Santos, em algum momento, ele estará em trânsito, em algum momento, ele pode consumir, em algum momento, ele pode precisar de um serviço, vamos atender, então, assim, veja, eu sempre falo, ah, porque vai ter o tour, não sei o que, vai ter o balcão, esse negócio da cerveja, como é que fala, um tour, de cerveja, achei muito legal, hoje, hoje, a secretaria, atende muito bem, o segmento de navios, mas eu sempre falo, pessoal, vocês lembraram dos tripulantes, isso é importantíssimo, importantíssimo, e hoje, eu vejo esse interesse em ter o tripulante como público, a cidade, então, é uma evolução que foi lenta, mas talvez por falta desse momento que nós estamos tendo agora, que é o que a gente fala, informação é tudo, então, eu não vou sair falando para quem não perguntou, eu deveria, mas parece que é comercial, publicitário, não é, isso aí é um serviço que tem que ser dado, então, hoje, eu fico muito feliz que todos os, vocês que participam aqui olham pelos tripulantes, se importam com os tripulantes, veem eles exatamente como eu, que sou consumidora, como você, entendeu? é isso, eu já cheguei a pegar há muito tempo atrás, quando eu entrei, isso aqui é transporte tripulante, falei, qual a diferença? Qual a diferença? não, não, porque, porque, cara, eu vou entrar, você pode parar com isso, cara, o tripulante, quando sai, ele sai cheirosinho, ele está sempre arrumadinho, o tripulante tem orgulho, olha, a Costa Cruzeiros, quando teve aqui, teve, no ano passado, teve várias coisas, aconteceu muitas, teve vacinação aqui, Fabrício, emocionante, as pessoas, lembra que eles ficaram fundeados, eles desceram de uniforme, aquele uniforme lindo da Costa, a parte de recepção, eu olhei aqui, eu falei, gente, não é, ele estava, sabe, ele estava aqui, só estava a gente, e a vigilância, o municipal, e a Anvisa, porque ia ter vacina, eles desceram, impecáveis, impecáveis, eles queriam trazer coisa para a gente, é um negócio, eu vou aproveitar, esse gancho, da temporada passada, que foi uma temporada, turbulenta, vamos dizer assim, para nós, desses protocolos todos, de segurança, que tanto a bordo, quanto no Concais, nos terminais, nós, sempre estivemos, muito familiarizados, com protocolos sanitários, para a gente, isso nunca foi novidade, né, Sueli? Exato. Como é que foi, para você, essa readequação, essa gestão, de crise, porque, a gente, a gente sabia, a gente sabia, por exemplo, que os casos assintomáticos que rolavam no navio, assim como rolaram lá na Europa, muitos navios não pararam, né, os seus hóspedes assintomáticos iam para as suas cabines, ou eram desembarcados, mas a operação não parou. Como é que foi para você, Sueli, viver essa crise, viver esse momento de readequação, de tantas incertezas? Olha, foi uma grande lição, acho que para todos nós, eu acho que foi, foi muito difícil enfrentar tudo isso, mas, de alguma forma, mostrou a nossa força, a indústria do cruzeiro marítimo, o quanto ela é importante. E, já que você tocou, já em 2019, 20, em março de 2020, quando parou, eu afirmo para você que, onde foi mais, mais dificultoso para a gente, foi a parte da tripulação. O que a gente passou aqui, com desembarque, repatriação, a gente abraçava os tripulantes, independente daquele medo, lembra? Em 2020, ninguém sabia nada, mas, eles faziam roda aqui, de cantar, e a gente fazia junto, que eles estavam sendo repatriados, alguns não queriam sair, porque estavam com medo, porque moram em países, sei lá, diferentes, com muita, muita pobreza, né? Então, nós vimos de tudo, foi a população, foi o público que mais, mais, sofreu com a pandemia. Estou falando da parte humana, a parte econômica também, nós aqui do terminal, nós ficamos 18 meses sem faturar nada, tivemos que manter toda a estrutura, manter todos os pagamentos que nós pagamos pelo arrendamento. Aí, a 2021 não aconteceu, nós batalhamos mais, recuamos, porque ainda não entendíamos o que era isso, o que era esse vírus, o que era o comportamento, né? essa coisa toda. Ficamos, quando foi 21, 22, nós batalhamos muito, você sabe disso, para voltar. Mais uma vez, óbvio, o passageiro, ele sofreu muito pelo investimento que ele fez. Então, qual era o problema do passageiro? Não era medo de embarcar, ele estava investindo numa coisa, num lazer, numa coisa de família, que ele poderia ser suspenso. Então, foi aquela angústia, aquela insegurança, mas nós, mais uma vez, vencemos. Estávamos lá. E, mais uma vez, o tripulante sofreu na pele. Por isso, eu falo para você que aqui nós estamos aqui também com os tripulantes, não é só passageiros, ficaram fundeados. Eu falo para você que, com o caso, mesmo não tendo absolutamente nada a ver com a tracação, quem pede a tracação é o armador. Nós brigamos muito, porque não tinha berço, esse pessoal não podia descer, quando ficou fundeado, não podia descer, mas só de ele saber que ele estava em terra firme era bom psicologicamente. Era necessário, era necessário. aí veio, eles começaram a ser vacinados, vinham para o terminal, para a gente, olha, eu vou dizer uma coisa, nunca, nunca, eu garanto para você, nunca houve, assim, ai, cuidado. Não, muito pelo contrário, nós estivemos sempre perto dos tripulantes, fizemos várias montagens de salão para eles serem vacinados, fizemos para eles serem testados, quando necessário. Então, assim, eu, eu fiquei sempre, foi muito solidária, isso, eu sou mais calada, eu só falo muito quando é do segmento, mas eu, eu queria abraçar um a um de tudo o que aconteceu. Foi muito difícil uma fase, mas nós saímos mais fortes. Nós, todos entenderam o tamanho do nosso segmento, o número de famílias que dependem desse segmento. Então, e os tripulantes são a peça fundamental para tudo isso. É, houve um esforço muito grande de todo o trade, né, e muito, muito legal os resultados que a gente conseguiu ainda assim num cenário tão, tão complicado, mas que agora, né, Sueli, promete ser a melhor da última década. E aí, também falando um pouco da questão dos protocolos sanitários, como é que a gente vai se preparar esse ano no Concais, essa temporada no Concais, já tem alguma notícia da Anvisa, como é que serão esses protocolos? Bom, a temporada começa em duas semanas, né? Uma semana, quase. Então. Na outra quarta, então nós temos... Pois é, no periadão, né? É, ótimo, pode ser, pode ser de madrugada, pode ser domingo, vamos embora. Então, eu só fiz esses comentários, Fabrício, pessoal, que vai nos ouvir, que nos ouve, porque a pergunta foi muito pertinente ao público, para vocês verem tudo o que aconteceu aqui dentro, como a gente foi junto com vocês. Então, assim, porque hoje para frente, esse negócio de, sabe, eu vou dar entrevista, ó, passou, isso passou, sai passado, vamos lá. o Suli, só um parêntese, a gente recebia muito comentário de alunos que estavam a bordo e falavam assim, ai, que paz, hoje conseguimos descer no Concais. Olha isso. Era, era, era muito legal, assim, para eles, olha isso, o motivo de, de, de segurança era poder ir ao Concais. É, e era, simbolicamente, é que vai dar tudo certo, vai dar certo, as pessoas, quem eu conheço, tá tudo bem, vai dar certo, vai, vai dar certo, vamos lá. Então, assim, vai dar certo dentro das nossas possibilidades. Então, assim, naquela época nós montamos um protocolo bem robusto, cumprimos todos os protocolos, acho que o terminal foi fundamental em termos de dar espaço para testagem, dar espaço para positivo, dar espaço para que não embarcar, estar junto com esse pessoal. Então, assim, nós fizemos, tivemos uma infra que nós disponibilizamos dentro do que que foi estabelecido pela Anvisa, para você ter uma ideia, na última temporada, eles não permitiam a atracação de dois navios simultaneamente. Eles não conhecem o terminal que está em Brasília, Eles disseram, olha, eu não participo em Brasília, mas eu só entro como ouvinte, né? E eu vou falando com o Marco, aliás, o Marco é o nosso herói aí desse retorno, né? Eu falo, ele fica vermelhinho, mas pode falar para ele que eu falei isso. ele é o grande herói da retomada dos navios, ele foi incansável, incansável. Eu falava, pelo amor de Deus, o Marco estava descansado, não tinha como. Então, assim, quando eu ouvi falar que não tinha, nós tínhamos várias datas com dois navios, né? Aí eu falei, eu vou fazer um protocolo especial para dois navios, aqui nós, a equipe do terminal, como esse público não vai se encontrar. óbvio, lá na plataforma também, não tenho como, né? Amarrar as pessoas. Fizemos um protocolo especial para a tracação de dois navios simultâneos, a Anvisa local que conhece, disse assim, ok, eu acredito no terminal e foi possível, houve a, eles, houve a possibilidade de ter a tracação, só faltava isso, naquela 21, 22, que aconteceu tudo. Esse ano, os protocolos RDC 734, se eu não me engano, eu passo direitinho para vocês, já foi publicada, ela vem de uma forma muito mais simples, seria legal você ter, porque o maior nível de exigência é a bordo. O termo, para você ter uma ideia, quando nós vimos a RDC, o nosso protocolo, que era de, sei lá, de 19, 20 páginas, passou para 8 páginas, então, mas, existe o controle. No terminal, nós vamos continuar disponibilizando, o que depende da gente, álcool, distanciamento, não existe, não é obrigatório o uso de máscara, mas, quem quiser, fique à vontade, tá? Nós vamos passar nos nossos telões toda a parte de aviso, de o que mudou, realmente, nossa rotina, lavagem de mão, coisas que já fazem parte da nossa vida. A bordo, também, também, tá muito, muito tranquilo, tá? No entanto, é importante para o tripulante, quando receber seus convidados, dá uma, 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 checada nisso, aí, por enquanto, é obrigatório subir de máscara, quem vai? É, mas os protocolos lá são muito tranquilos, é, também não é obrigatório o uso de máscara, então, ficou bem tranquilo, os tripulantes, eu peço que se cuidem, se cuidem de verdade, nós temos que ter uma temporada bem, bem, porque eles falam assim, ah, o tripulante passa doença, não, né, filho, foi quem embarcou que passou doença para ele estar a bordo, então, assim, e eu falo isso, mas se cuidem, sabe, se achar que alguém está com algum resfriado, alguma coisa, né, sirvam eles da melhor maneira possível, sempre com excelência, mas, assim, não se aproximem, tem que se distanciar um pouco, é um cuidado natural com a sua saúde, cada um com a sua saúde, então, assim, esse ano, em parte sanitária, está muito tranquilo, é obrigado a ter o quadro vacinal, hoje o quadro vacinal são duas doses ou aquela única de Janssen, tá, eventualmente, eventualmente terá testagem do passageiro, mas o tripulante também tem que ter a carteirinha, a carteira de, os convidados que forem a bordo de vocês tem que ter a carteira ou apresentar o antígeno. Nós vamos ter um laboratório mais um ano aqui dentro, viu, Fabrício? Então, isso é importante para que ninguém fique sem embarcar, ou seja, é uma coisa particular, ele vai cobrar, estava cobrando lá, eu já briguei, não, não, vai ser 70 reais, não quero, porque não serve o teste de farmácia, viu, Fabrício? Tem que ser com laudo. Isso realmente custa um pouco mais caro, porque é um teste mais eficiente e tem que laudar para a Anvisa. Então, assim, nós estamos cuidando sobre os aspectos que possam ser impeditivos para embarque, seja de tripulante, seja de passageiro, ter o serviço aqui. Então, esse ano está tranquilo, é uma temporada que promete, nós vamos embarcar 440 mil passageiros, isso quer dizer 880 mil pessoas, passageiros, no terminal, temos aí 169 mil tripulantes durante a temporada, Santos é o maior, é o maior número de embarques de tripulantes e desembarques do Brasil, por conta de aeroporto, por conta de infraestrutura, então sejam muito bem-vindos, vamos nos preparar para uma temporada maravilhosa. Voltando à questão de 13, 14... Você estava falando de números e eu tinha preparado aqui uma série de perguntas sobre números, porque com você dá para a gente ficar uma tarde inteira conversando, mas eu sei que você tem uma agenda concorridíssima, apertadíssima, as nossas lives dessa série, elas deveriam ter uma duração de 30 minutos, mas com você, já passamos os 45 minutos. Mentira! É muito rápido, muito rápido, está aí o meu desejo que era conversar com você, está vendo? Faça tão rápido que a gente não percebe. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois já fica o meu convite para nós nos encontrarmos outras vezes, ou quem sabe ter um módulo dentro da plataforma, falando, um módulo gratuito que a gente possa distribuir para o maior número de pessoas, falando sobre o Concais, sobre a relevância dele para a nossa indústria, fica aqui a provocação, beleza? Mas, assim, tem se falado muito na construção de um novo terminal ali na área do Valongo. Não sei para quando, não sei se vai rolar ou se não vai rolar, mas se rolar, ele vai ter sempre a mesma eficiência e o mesmo jeito de ser conduzido que o Concais tem? Olha, Fabrício, nós já fizemos o projeto, eu tive, assim, a honra e o orgulho, com o meu tempo de carreira, dos gestores, dos acionistas, que falassem, olha, esse espaço aqui, o que você pensa de operação? e eu desenhei, o maior acionista daqui é uma pessoa que adora navio de cruzeiros, não de viajar, ele adora a operação, ele está sempre presente, um cara aí de grande importância com outras empresas, mas todo dia ele quer saber como é que está a operação, todo dia. Ele também sentou, foi muito legal, operacionalmente, foi um pedido da autoridade portuária para o governo federal que nós fizéssemos uma proposta de um terminal no Valongo para a gente ir para lá. Nós fizemos, demorou, porque demora, não é um desenho que nós temos, é um projeto operacional. Entregamos, aconteceram algumas modificações, fizemos as alterações e aí nos pediram para seguir com o projeto de, no caso, de fazer a parte econômica financeira, ou seja, é viável economicamente essa mudança de área? Nós entregamos há dez dias, protocolamos toda a parte da parte econômica financeira para mostrar para eles se existe ou não, porque nós temos uma obrigação contratual de valores, nós vamos cumprir até aumentamos um pouco até o demonstrativo e que nós queremos que dê certo. E aí nós vamos esperar. Hoje, hoje, eu falo para você que nós temos muita esperança de ir, mas hoje ainda passa por um momento político. Então, assim, a gente vai torcer para que dê tudo certo, que a gente vá para o Valongo, mas que, com calma, ninguém vai colocar o fertilizante aqui na frente, porque o pessoal não sabe que é um dia, eu vou explicar, antes da gente ter, eu não vou misturar fertilizante com tripulante, com passageiro, com pessoas e com navio de passageiros. Então, nós estamos lutando bastante, queremos ir para o Valongo. A operação, respondendo a sua pergunta agora direto, vai funcionar sem a Sueli. É só fazer assim, vai funcionar oportunamente, se você me permitir, deixa eu passar essa fase política, eu apresento para vocês o novo projeto, que é belíssimo, a parte de cima é toda de embarque, a parte de baixo é toda de desembarque, é muito, muito eficiente. Nós vamos ganhar no mercado de fora, os armadores já viram lá fora, amaram, amaram, e já tive ligações de outros armadores, então, acho que vai ser um sucesso. Vamos torcer para que as pessoas tenham coerência, tenham bom senso, que isso vá para frente. Eu acho muito legal a gente ter a chance de divulgar o seu trabalho, uma das minhas perguntas era relacionada ao tempo de vocês aí no terminal, parece que as pessoas, né, pensam que vocês, termina a temporada, o último navio vai embora, fecha tudo, e aí, depois, um pouquinho antes da temporada começar, vamos entrar lá de novo e trabalhar, e de fato, vocês ficam o ano inteiro aí, né, Sueli, trabalhando, planejando, criando, desenvolvendo aí, todo um trabalho que é muito importante para a nossa indústria e para a cidade, né? É, o ideal é que estivesse em navio o ano todo, por quê? Porque teria, quando tem navio, a gente já planejou, já está tudo funcionando, você só tem, eventualmente, um probleminha aqui, outro ali, você entra com o plano B, coisa assim. Quando não tem navio, veja, nós contratamos agora 300 profissionais, 300 pessoas, então, você tem todo o processo de recrutamento dessas pessoas, tem que planejar, fora da temporada, nós temos todas as auditorias possíveis de ISO, de Anvisa, de Ministério, tudo acontece, ANTAC é um órgão importantíssimo, a gente é que regula aqui os terminais de aquaviários, né? Então, assim, é um momento bem, o pré-temporada é muito trabalhoso, eu falo, tomara que chegue logo dia 2 de novembro, porque vai estar tudo bem, vamos receber os nossos passageiros e os tripulantes. Assim, nós temos muito trabalho fora, porque nós reduzimos o nosso quadro de 325 para 25, e tudo é feito por esses funcionários, né? Imagina a manutenção desse terminal, é muito grande, é muita coisa, você tem que manutenção, e vocês sabem, avaliem pelas casas de vocês, quando vocês moram na casa, a manutenção é muito mais fácil, porque você faz diariamente, você tem uso diário, quando não, você vê tudo mais custoso, aí você vê, depois que apareceu um vazamento, é igual, e aqui é muito grande, tudo é muito volume, nós temos 40 mil lâmpadas, só para você ter uma ideia, é muita coisa. Então, assim, fora da temporada, a gente trabalha bastante, claro que aí a gente aproveita também, Fabrício, nós somos uma empresa, para o período de férias dos funcionários, então nós temos que dar as férias nesse momento, para que na pré-temporada tem que estar todo mundo, ninguém tira férias aqui, em outubro, e acaba em abril, né, então nós temos o restante lá cinco meses, para dar férias para todos os funcionários, obrigatoriamente por lei, e com, assim, tem que ter mesmo, que é bem trabalhoso, né, muito gostoso, mas bem trabalhoso, então a gente sim trabalhou no inteiro. Óbvio, a nossa maior satisfação é atender o tripulante e o passageiro, você não tem a dúvida nenhuma. Olha, eu quero agradecer o seu tempo, desculpa por ter prolongado um pouquinho, mas eu tenho certeza que assim como eu, e eu sou suspeito para falar, muita gente que talvez não te conhecia ainda, vai ficar encantado e apaixonado pelo seu trabalho, pela maneira que você conduz aí, como você demonstra essa empatia e esse humanismo que a gente sente quando está lá no Concais, a gente percebe, eu sei que de vez em quando vocês ouvem uma reclamaçãozinha uma vez ou outra, mas eu acho que é muito sobre isso que a gente fez aqui. Falta chegar esse conhecimento às pessoas, e por isso eu agradeço a tua disponibilidade de vir aqui, de nos ensinar, de falar conosco, né, e eu espero que essa de fato seja a maior temporada da última década que a gente possa daqui a um ano estar juntos aqui, reunidos, comemorando muitas coisas, falando, poxa, lembra lá quando a gente estava sonhando com aquela temporada e que só notícias boas venham, porque é tão bom quando a gente tem a chance de trabalhar numa indústria com profissionais como você, como o Marco, como você, como você, né, inspira muito a gente e é isso que a gente quer fazer, inspirar os jovens, as pessoas que vão, que sonham com esse trampo dentro do navio, para que elas entendam também que não é só, como você disse, pegar a documentação e subir, tem toda uma engrenagem trabalhando para que isso ocorra, então, gratidão pelo seu tempo, tá bom? Muito obrigado, eu sei que muita gente que está aqui vai ficar com vontade de mandar perguntas para a Sueli, olha, eu vou dar uma dica para vocês, entrem no site do Concais, sigam as redes sociais do Concais, porque lá tem muita prestação de serviço, tem muita informação bacana, antes de qualquer coisa, eles também são uma empresa de comunicação, de informação, eles estão sempre mostrando para a gente o que está por vir, o que vai chegar, e dando todas as dicas para quem é tripulante, para quem é passageiro, então divulguem esse trabalho belíssimo que o Concais faz, Sueli, gratidão, um abraço para você, para toda a sua equipe, e a gente se vê aí já, já, dia 2 de novembro, eu devo estar aparecendo por aí, a gente se encontra, abraço pessoalmente. Eu agradeço muito, eu acho que eu nunca tive uma oportunidade, eu falo como o Concais, de falar com esse público tripulante, que é tão importante para nós, eu me sinto honrada, eu me sinto feliz, sabe? eu trabalho há muitos anos aqui, antes trabalhava como prestadora de serviço, todos os dias, todos os dias, tem navio, que eu chego, que eu olho no salão, olho no armazém de bagagem, está todo mundo embarcado, 3h30, no máximo 4 horas, vocês não têm ideia, a felicidade que eu tenho, meu Deus, obrigada, todo mundo feliz, quem vai trabalhar já está lá, já assumiu, então, na sua cabine, quem vai passear já está lá, é todas as atracações, todas. Então, eu estou muito feliz por falar com os tripulantes, eu estou muito feliz em falar com você, que também vem aí numa luta, nós conhecemos a tua escola lá, fizemos alguns eventos aqui com a tua escola anterior, que foi, é um sucesso, o teu projeto é um sucesso e sempre terá o nosso apoio. E moçada, vamos trabalhar, vamos atender bem o nosso cliente e o mais importante, vocês são muito, muito bem-vindos ao Concais, muito, estamos à disposição, qualquer dúvida, faça contato, não temos problema de ouvir reclamação, desde que seja de forma educada, porque a gente sempre vai conduzir assim, mas falem com a gente, eu acho que é importante ouvir vocês e é importante vocês ouvirem a gente. Fabrício, eu que estou muito agradecida a você, ao Felipe, uma graça, não conheço pessoalmente, mas também tem, aí, você do lado, eu já sei como que é a pessoa, eu estou muito grata, em nome do Concais, toda a equipe que está aqui, nós valorizamos muito vocês, fiquem com Deus e até o dia 2, se Deus quiser. Até o dia 2, muito obrigado, Sueli, tchau. Tchau. Bom, pessoal, essa foi a Sueli Martinez, diretora de operação do Concais. Deu para perceber aí, por esse papo, uma mulher forte, corajosa, poderosa, e que conduz brilhantemente aí, a operação dos embarques, desembarques e do trânsito de milhares de hóspedes durante a temporada. Foi um prazer, como eu já disse repetidamente na nossa live, foi um grande prazer conversar com a Sueli. Bom, e a nossa série sobre a temporada brasileira 2022-2023 vai continuar, fica ligadinho aí, porque em breve a gente tem mais profissionais do gabarito da Sueli conversando aqui com a gente. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.